Este programa é livre para todos os públicos. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio. Tão passos leves pra não acordar as suas dores. Não despertar os fantasmas, não ressuscitar os medos. Benditos sejam os que chegam até nós trazendo paz e leveza. Lalaia, 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 lalaia. Benditos sejam os que tocam o coração com carinho. Nos olham com tanto respeito e aceitam as imperfeições. Benditos sejam os que escolhem na vida ser doação. Benditos, iluminados, aqueles que são como anjos, como flor ou passarinho. Que dão asas aos nossos sonhos. E tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser doação. Lalaia, 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 lalaia. Benditos sejam os que traçam e que celebram a vida. Contam conosco as estrelas e aquecem as nossas manhãs. Benditos sejam os que acorrem com sinceridade e a gentileza. Benditos sejam os que buscam o amor em plenitude. Respeitam a liberdade e semeiam a compreensão. Benditos sejam os que fazem da caridade sua riqueza. Solta a sua voz e canta comigo. Vamos lá Bendito seja por cada um de vocês que estão aqui nesta noite Que alegria, que felicidade estar celebrando esse dia, esse acampamento Em que nós nos unimos enquanto família, enquanto casal Para nos retirar um pouco, escutar a voz de Deus Então diz para a pessoa que está do seu lado, seu esposo, sua esposa Bendito seja meu amor, porque estamos aqui na canção nova E o Senhor virá, o Senhor que vem ao nosso encontro Vamos cantar, vamos nos alegrar na presença dele Vamos lá Nas palmas, dançando Porque já se aproxima o grande dia do Senhor Já se aproxima o grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e sua glória Solta a sua voz e canta comigo Já se aproxima Já se aproxima O grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e sua glória Assim comigo Então Ele reinará Com justiça Jô e trigo Jô e trigo Sim, separará Nos dará Vida plena Novos céus e nova terra Toda criação Suspir e ansiosa A espera do dia Em que o Senhor Jesus virá E o meu coração Contemple sinais Espera feliz Resulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá Já se aproxima o grande dia do Senhor Solta a sua voz e canta Já se aproxima O grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e sua glória Então Ele reinará Com justiça Jô e trigo Sim, separará Nos dará Vida plena Novos céus e nova terra Toda criação Suspir e ansiosa A espera do dia Em que o Senhor Jesus virá E o meu coração Contemple sinais Espera feliz Resulta de alegria Toda criação Canta Toda criação Suspir e ansiosa A espera do dia Em que o Senhor Jesus Virá E o meu coração Contemple sinais Espera feliz Resulta de alegria Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Que está no meio de nós Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja Deus, que está no meio de nós Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor Bendito seja Deus Oh, 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 para, para Oh, 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 para, para, para Oh, 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 para, para Oh, 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 para, 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 para Oh, 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 para, para, para Oh, 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 para, 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 para Uhul! Quem deseja ser cheio da graça de Deus, levanta o braço e diga eu! Senhor, me põe tua presença aqui para buscar o meu favor em minha vida Porque eu preciso de? De! Solta a sua voz, faz a sua oração e canta comigo, vamos lá! Senhor, me põe em tua presença aqui Para buscar o teu favor em minha vida Preciso de ti Conheces bem, conheces bem esse meu coração Que sofre, que sofre, mas que orgulhoso Não se rende, não se dobra, não Erga os seus braços e canta assim, ó Aproveita que eu estou aqui E retira essa frieza do meu peito Aproveita essa abertura em mim Conduz a minha vida do teu jeito Aproveita essa abertura em mim E conduz a minha vida do teu jeito Aproveita, Senhor, que eu estou aqui na canção nova Canta! Aproveita que eu estou aqui E retira essa frieza do meu peito Aproveita essa abertura em mim E conduz a minha vida do teu jeito Canta, Senhor! Eu aceito Derrama tua graça sobre mim Transborda tua unção e teu poder Faz um gesto assim, ó Nas águas do teu amor Derrama tua graça sobre mim Transborda minha unção e teu poder É criar minha vida do teu jeito Se me liberta, Senhor Verdadeiramente livre sou Senhor, me põe-me em tua presença aqui Para buscar o teu favor em minha vida Preciso de ti, preciso de ti Canta, Senhor! Aproveita que eu estou aqui E retira essa frieza do meu peito Aproveita essa abertura em mim E conduz a minha vida do teu jeito Aproveita essa abertura em mim E conduz a minha vida do teu jeito Ergue o braço e diz assim Eu aceito Derrama tua graça sobre mim Transborda, transborda tua unção e teu poder É criar minha vida do teu amor As águas do teu amor Derrama tua graça sobre mim Derrama tua graça sobre mim Transborda tua unção e teu poder É criar minha vida do teu amor Se me liberta, Senhor Se me liberta, Senhor Verdadeiramente livre sou Só vocês, vamos lá Derrama tua graça sobre mim E o teu poder E o teu poder Recria, recria a minha vida Nas águas do teu amor Nas águas do teu amor Mais uma vez, pode ser mais forte, vamos lá Derrama tua graça sobre mim Transborda tua unção e teu poder Recria, recria a minha vida do teu amor Se me liberta, Senhor Se me liberta, Senhor Verdadeiramente livre sou Amém Abra suas mãos assim como alguém que deseja receber a graça de Deus Essa graça que foi preparado pra mim e pra você nesse acampamento Para nossa família, para nossa casa E vamos clamar Vem espírito de amor Vem espírito de amor Vem sobre o meu coração Os meus pensamentos Se abra meu irmão, minha irmã Tome a sua decisão Canta comigo, vamos lá Eu me decidi Quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está ansioso pela graça de Deus O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar Pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu Quem pedir receberá Por isso hoje Eu não canso de tu amar Vem espírito santo Visitar meu coração E levar para as águas profundas És o consolador Fonte dos certidões A promessa do Pai para nós Espírito de amor Erga os teus braços Eu me decidi Quero estar bem cheio Vem cheia do Espírito Santo Solta a sua voz Eu me decidi Quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração O meu coração está ansioso pela graça de Deus O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar Vou clamar sem cessar Pois eu quero Pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu Quem pedir receberá Por isso hoje Por isso hoje Eu não canso de clamar Espírito santo Visitar meu coração E levar para as águas profundas És o consolador És o consolador Fungindo dos certidões A promessa do Pai para nós Vem Espírito Santo Dos quatro cantos do céu Enche-nos Enche-nos Espírito Santo Com a Tua força Com Teu ânimo Vem sobre nós Canta Vem Espírito Santo Visitar meu coração Visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o consolador Fungindo dos certidões A promessa do Pai para nós Canta, vem Vem Espírito Santo Visitar meu coração Vem o Espírito Santo Vem a voz Vem o Senhor Vem a voz Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Vem a paz Com as suas mãos abertas Isso, abra suas mãos como alguém que deseja Receber essa graça que é o Espírito Santo Ao mesmo tempo em que você recebe Se lance Se coloque diante da presença do Espírito Santo Você que está aqui no rincão do meu Senhor Você que está em casa Você que está com o seu esposo, com a sua esposa Mas você também que está sozinho, sozinha É você que luta, é você que clama a graça de Deus Sobre a vida de vocês Mulher Você que chora Porque sonha Em ter uma família equilibrada, organizada Pede agora o Espírito Santo de Deus Só Ele pode te dar o que você precisa Todo o equilíbrio Tudo aquilo que está fora do lugar Dentro da sua casa, na sua afetividade Na sua sexualidade Deixa o Espírito Santo tocar agora o teu coração Você que é homem, você que é mulher Você que está lutando pelo seu casamento Pela sua família Você que veio inclusive na canção nova Dá uma chance pra Deus Vocês vieram dar essa chance pra Deus Diante de todo o quadro que vocês vivem De luta, desde a pandemia Até mesmo, o Senhor coloca pra mim Casais que se separaram Que estão retornando Uma esposa aqui no meio de nós Que pediu Vocês já estavam separados E você pediu pro seu esposo Vamos na canção nova comigo Vamos dar essa chance pra Deus Me dê essa chance Vocês que estão se levantando De grandes lutas De grandes batalhas Que vocês têm vivido Dentro da casa de vocês No casamento Com relação aos filhos Até mesmo você, mulher Você é homem que sonha em engravidar E não consegue Vocês que vivem essa luta Constante De ordenar De organizar Aquilo que está fora do lugar No casamento de vocês Talvez você diga Não, Juliana Nós estamos bem Mas nós precisamos De mais espiritualidade Nós precisamos Buscar mais a Deus E é por isso que nós estamos aqui Por isso, meu irmão, minha irmã Não fique indiferente A graça de Deus Não fique inerte A esse momento Mas busque agora Feche teus olhos Um instante Se você quiser E puder Abra suas mãos Erga os seus braços Como alguém que precisa Ser cheio Da graça de Deus Eu e o Alexandre Eu e o Alexandre Nós não somos nada Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Não nos conduzir Em cada passo A gente não sabe Nós travamos Diante daquilo que nós não temos Nós não temos Colocar o Senhor No centro Do nosso casamento Por isso E o Espírito de amor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Toca Toca o meu coração Cura as feridas Do meu coração Espírito Santo Vem sanando Todas as feridas Que eu trago Da minha história Você mulher Você mulher Você homem Que foi Abusado Quando criança Você que foi Mesmo Explorado Fisicamente Emocionalmente Psicologicamente Você que luta Contra tantos Traumas E rejeição Do seu pai Da sua mãe Você que diz Não se sentir Amado Amada Por aqueles Que você gostaria Isso tem refletido No seu casamento Vem Espírito Santo Você mulher Você homem Vamos rezar Amos pelos outros Coloque a mão No ombro Do seu esposo Da sua esposa Aquilo que o Senhor Não realizou Na parte da manhã Na parte da tarde Ele ainda quer fazer O Senhor tem muito mais Se você acha Que o Senhor Já fez muito hoje Ele tem muito mais A fazer Se você chegou Agora à noite Nesse acampamento E você disse Nós precisamos Estar lá Jesus E com muita luta Você conseguiu Chegar até aqui Com seu esposo Com a sua esposa Ou talvez até mesmo Sozinho Sozinha Peça o Espírito Santo Solta a sua voz Na linguagem dos anjos Se você não ora em línguas Vá dizendo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre os meus pensamentos Sobre os meus sentimentos Você que tem lutado Minha irmã Minha irmã Para viver a fidelidade No seu casamento Você que tem se deixado levar Pelas redes sociais Pela pornografia Por conversas Que não convém A um homem casado A uma mulher casada Você que tem trocado Até mesmo Conversas Que não convém Alguém que é comprometido Alguém que já Se deu Se doou Ao outro No matrimônio E dia a dia Tem dito sim O Espírito Santo Toca agora O seu coração Te liberta De todas as prisões As prisões Que você traz Conceitos Ideologias Conversas Que você escutou No seu pai Dos seus tios Você é homem Você é mulher Que vive essa luta De tantas ideologias Que tem entrado Na sua cabeça Daquilo que foi dito A você Frases Homem não presta Não adianta Só eu Trabalho nessa casa Só eu luto Só eu faço Pelo nosso casamento Só eu O Senhor Nos fez Nos criou Como aquela Que é ajuda Adequada Por isso Peço Espírito Santo Me ensina Espírito Santo A ter essa força A ser essa ajuda Adequada Na vida Do meu esposo Assim também Você é homem Que é chamado A doar A sua vida Do jeito Que Jesus Se doou Na cruz Você é homem É chamado A doar A sua vida A sua família A sua esposa A palavra diz Da forma Como Jesus Doou A sua vida Jesus É a sua referência Se preciso For morrer Desde que Desde que a sua vontade Morra Desde que as suas ideologias Morram Pra que a sua família Viva Você que usa muito Essa palavra Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito E você repete Muito isso Dentro da sua casa No seu casamento Renuncie agora Pela graça Do Espírito Santo Todas as palavras Que tem determinado A sua vida Eu não consigo Eu não vou Eu sou fraca Eu sou fraca É mais forte Do que eu Você que tem feito Voto íntimo Você que fez Voto íntimo Nunca mais Eu vou amar ninguém Nunca mais Eu vou conseguir Perdoar você Essa é a última vez Você que determinou Essa é a última vez Que eu te perdoo Renuncie agora Em nome de Jesus Todas as palavras Que você proclamou Dentro do seu coração Na sua mente As palavras que você Verbalizou Que você proclamou Vem Espírito de amor Vem sobre nós Nesta noite Nos libertando De toda prisão De todo cárcere interior Te peço Espírito Santo Por esses homens Por essas mulheres Liberta-nos Espírito Santo Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Clama Clama Clama, pede Vem Espírito de amor Vem sobre nós Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Pede, suplica Vem Espírito de amor Eu quero ouvir você Cantando mais forte Vamos lá Vem Espírito Vem Espírito de amor Pede como quem precisa Clama Vem Espírito Vem Espírito de amor Vem sobre nós Vem Espírito de amor E põe as mãos Sobre ele Sobre ela E pede agora O Espírito Santo Esse Espírito de amor Sobre a vida dele Sobre a vida dela Você pode pedir também Por esses filhos Que o Senhor está preparando Pra vocês Filhos do coração Filhos que vão nascer Deste amor Tão lindo de vocês Peçam agora Pelos filhos espirituais Também que o Senhor Deu a vocês Tem casais Aqui no meio de nós Que o Senhor convida Que o Senhor chama A ajudar outros casais Outros jovens O Senhor Pede que você reze Também por esses filhos espirituais Casais que vivem Segura união Casais que ainda Não conseguiram Acolher nas suas vidas O matrimônio Como deveria Buscando mesmo O sacramento do matrimônio Vamos rezar Vamos pedir Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Canta Vem Espírito de amor Vem sobre nós Vem Espírito de amor Vem Vem Espírito de amor Pode ser mais forte Vem Espírito de amor Isso Solta sua voz Se clama Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor O Espírito Santo realiza Nossa cura física O Espírito Santo cura pessoas Aqui no meio de nós De depressão Resquícios ainda Da síndrome do pânico De ansiedade O Espírito Santo está realizando O Espírito Santo está realizando Cura Dores de cabeça muito forte Dores na coluna O Espírito Santo Vem em auxílio A nossa fraqueza A nossa fraqueza física O Espírito Santo Está sanando mesmo Todas as enfermidades Do corpo Você que está pedindo Por um milagre Na vida do seu esposo Da sua esposa Você que pede Por essa cura total Daquilo que tem Tirado até mesmo A paz de vocês A tranquilidade São tantas notícias Uma atrás da outra É um problema Atrás do outro Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Vem Espírito de amor Vem Vem Espírito de amor Vem Vem Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém Faz a oração assim comigo Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Diga meu amor Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Em nossa vida Amém Vamos rezar Solta a sua voz E canta comigo Faz a sua oração Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Clamamos hoje aqui O nosso Deus Para libertar e consagrar O nosso lar Livrar nossa família De todo mal Canta assim ó Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Solta a sua voz E canta Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Ninguém vai roubar O lugar de Deus Em nossa casa Clamamos hoje aqui Clamamos hoje aqui O nosso Deus Para libertar e consagrar Nosso lar Livrar nossa família De todo mal Vem habitar Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui A vida, Senhor, em nosso mar E nossa alma A vida, Senhor, em nossa alma Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus 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 Repete comigo A minha casa é lugar da habitação de Deus A minha casa é lugar da manifestação da glória de Deus Porque aonde Deus habita, o inimigo não tem vez Aonde Deus habita, o inimigo não prevalece Por isso, Senhor, toma o teu lugar Na nossa vida, no nosso casamento Toma o teu lugar, Senhor Na vida de toda a nossa parentela Que a tua graça possa repousar Que o teu poderio Vem agora Levantando Aqueles que estão caídos E toma o teu lugar, Senhor Na nossa vida Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Canta Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Amém? Eu queria agora falar com as mulheres Os homens estão querendo sentar já? Porque eu quero falar com as mulheres Por esses dias, por esses tempos Nasceu uma canção do coração do Alexandre Para as mulheres Eu sempre dizia Alexandre tinha uma facilidade muito grande Quando nós nos conhecemos Fomos amigos confidentes E ele tinha uma facilidade muito grande de me ouvir Mas existe algo muito peculiar no Alexandre Que ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Então ele sempre foi filho da Virgem Sempre conversou muito com ela E aí, por esses tempos Nós precisamos, eu ministrar Um encontro para mulheres Um chá para mulheres E aí O tema era A mulher segundo o coração de Deus E aí eu disse assim Meu amor, podia nascer uma música Que falasse justamente sobre esse refrão E aí eu Na hora ele pegou o violão E fez o refrão dessa canção E eu já anunciei O chá para mulheres Com esse refrão E depois a música nasceu Claro que pela experiência Que o Alexandre tem com Nossa Senhora Teria que ser uma canção Que falasse dela também Para que eu e você, mulher Possamos assumir Que nós somos criadas Fomos criadas Essa mulher Segundo o coração de? Então diz assim Eu Fui criada Para ser uma mulher Segundo o coração de Deus Amém? Vamos rezar com essa música? Faça-se tua palavra Cumpra-se em mim O querer de Deus O querer de Deus Espírito envolve meu ser Tua sombra, teu poder Me faz ir além de mim Canta comigo Solta a sua voz Faça-se tua palavra Cumpra-se em mim O querer de Deus O querer de Deus O Espírito envolve meu ser Tua sombra, teu poder Me faz ir além de mim Me faz ir além de mim O querer de Deus Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Tua sombra, meu ser Tua sombra, meu ser Tua sombra, teu poder Uma mulher Uma mulher Segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Eu serei Presta atenção Segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Eu serei 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 Eu quero ser Proclama e proclama Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu serei 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 Amém Amém Eu quero ser Eu quero ser Essa mulher Segundo o coração de Deus Eu quero ser Exemplo de Nossa Senhora Como a gente cantou E uma nova mulher Eu serei Obediente E humilde Como a mãe do? Do Rei Do Senhor Dos senhores Eu queria que você Se você tiver O seu terço Pega o seu terço Se você não tiver Não tem problema Mas deixa eu dizer Filho de Maria Tem que andar Com o seu terço Na mão No bolso Alexandre Você está com o seu terço Aí meu amor? Está né? Tem que estar E nós vamos Nessa oração Que nós vamos rezar agora Pedir a Nossa Senhora Que ela passe Amém De todas as realidades Que a gente vive E por que o terço? Porque essa é a oração Que o inferno treme Minha gente Quando a gente pede A Nossa Senhora Pela oração Do Santo Terço Nossa Senhora Se ajoelha Se curva Para pedir por mim E por você Então é ela Que passa A frente Que intercede Por cada um de nós Então pegue o seu terço Se você estiver com ele Se você estiver em casa Pegue aí o seu tercinho E nós vamos fazer Essa oração Pedindo a Nossa Senhora Que ela passe A frente Porque se não fosse ela Eu não estaria aqui Com vocês Nesta noite Graças a intercessão De Nossa Senhora A minha família Foi liberta De todo mal E eu falo Porque eu venho De uma realidade De pais separados De uma família Muito desestruturada Sem pais Que invocava Falsos ídolos Que ia Em mesa branca Que ia Em outros lugares Eu respeito Quem vai Quem frequenta Esses lugares Mas Para nós Na nossa família Não deu certo E foi pela intercessão De Nossa Senhora Que passou a frente Que não somente A minha casa Mas toda a minha família Foi liberta Do ocultismo Então vamos pedir Porque Nossa Senhora Ela tem poder E Deus quis Dar a ela Esse poder Deus quis Dar a Nossa Senhora Graças Para que ela Nos presenteasse Vamos fazer A nossa oração Pedir a Nossa Senhora Que ela passe a frente Que ela interceda Por nós Vai abrindo estradas E as ruas Ruas, portas, casas Desarmando os corações Sempre protegidos Sempre protegidos Seguem de Teus filhos Aos cuidados De Tuas mãos Mãe, passar na frente Daquele problema Daquele problema Que não sou capaz de resolver Mãe, cuida de tudo Abre os caminhos Pois sei que tem intercessão Que não tem poder Faz o seu oração Canta Maria 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 Passa na frente Maria Cuida de mim Maria Cuida de mim Rainha Rainha Quem Te enforca Jamais É decepcionado Por Ti Tua presença Calma Confesse todo ódio Rancores, mágoas E maldições Rompe as barreiras As dificuldades Tristezas, medos E tentações Mãe, passar na frente Mãe, passar na frente Daquele problema Que não sou capaz de resolver Mãe, cuida de tudo Abre os caminhos Pois sei que tem intercessão Tem poder Solta a sua voz Faz a sua oração Canta comigo Maria Maria Passa na frente Maria Cuida de mim Maria Cuida de mim Rainha Maria Maria Quem Te enforca Jamais É decepcionado Por Ti Maria Passa na frente Maria Cuida de nós Maria Rainha Cuida de nós Rainha Quem Te enforca Quem Te enforca Jamais É decepcionado Por Ti Quem Te enforca Quem Te enforca Jamais É decepcionado Por Ti Quem Te enforca Jamais É decepcionado Por Ti Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Rogai por nós Santa Mãe de Deus Ó Maria Concebida Sem pecado Gente tem uma canção Que eu queria dedicar A todos os casais Que estão aqui Cadê os casais? Levanta os braços Muito casal Graças a Deus Aqui na canção nova Eu quero dedicar a vocês Essa canção Que o Alexandre fez pra mim Conta aí meu amor A gente era recém casado Morávamos lá em João Pessoa Na época E Juliana Precisou sair Viajar Pra cá Pra Cumprir a agenda De Um monte de coisa Né? A gente tinha lançado CD E aí eu fiquei Recém casado Um mês Em casa sozinha Aí é de lascar Né? Aí bateu aquela saudade Claro Mas Como a gente sempre Teve uma Relação a três Nós sempre dizemos Que nossa relação É a três Eu, Juliana E o Senhor E o Senhor Em meio a nós Então Na hora da saudade Eu ia conversar Com o Senhor Né? Senhor Ela tá demorando Senhor E aí Num momento de oração O Senhor Inspirou Né? Vamos fazer uma música Pra ela E aí a gente fez Fizemos essa canção É uma música Cujo título é O que há Entre nós É uma música Que chega A uma conclusão O que há entre nós É o amor de Deus Amém E é engraçado Porque essa canção A gente só gravou Depois de quantos anos De casados? 14 14 anos Né? Isso mesmo? Mais um pouquinho 18 Não Não 14 A gente não tá muito bom De data Não Mas foi uns 15 16 anos Que foi no alvo Né? Que a gente gravou E Deus é muito bom Conosco Porque uma canção Que em muitas pessoas Em muitos lugares Deus tem agido Através dela Né? Na vida de muitos casais Tantas lágrimas Tantos sorrisos Tantos sonhos Momentos vividos De dor e alegria Muito mais do que um dia Uma canção Poderia dizer Somos cúmplices Em cada passo Somos amigos Apaixonados Pelo Deus Que nos fez Um só corpo E gerou Entre nós A aliança De amor Deus é quem Nos afina Dois acordes Nascidos Um para o outro Harmonia divina Da missão Companheiros Na vida Guerreiros No amor E é tão bom Te ter Bem junto A mim Me sinto mais seguro Luto até o fim Como um leão Enfrento a vida Através de ti Deus me ensina A amar E esse teu olhar Me captura Quando tua mão A minha mão Segura Todo medo Se vai Com um beijo teu Eu entendo Que o amor de Deus É o que há entre nós Deus é quem Nos afina Dois acordes Nascidos Um para o outro Harmonia divina Harmonia divina Na missão Companheiros Na vida Guerreiros No amor E é tão bom E é tão bom Te ter Bem junto A mim Me sinto mais seguro Luto até o fim Como um leão Enfrento a vida Através de ti Deus me ensina A amar E esse teu olhar Me captura Quando tua mão A minha mão Segura Todo medo Se vai Com um beijo teu Eu entendo Que o amor de Deus É o que há entre nós É tão engraçado Que esses dias Segura aí meu amor Nós passamos dez dias Longe um do outro Eu vim em missão Cheguei antes do Alexandre Nós estamos Somos consagrados Da Canção Nova Da comunidade Canção Nova Mas moramos hoje Em João Pessoa Que é a nossa terra E estamos enucleados Na missão de gravatar E a Canção Nova Tem uma casa de missão lá Inclusive Você que está próximo Da nossa casa de missão Vá nos conhecer Vá conhecer a nossa casa lá Os nossos acampamentos também E aí eu vim na frente O Alexandre chegou depois E por esses dias Eu já cheguei Adoentada E foram dias Bem difíceis De não ter A presença do Alexandre Junto comigo Ontem ele chegou Eu estava ansiosa Para que ele estivesse Junto de mim E a gente canta Nessa canção De que A nossa O que há entre nós É o Senhor E realmente é o Senhor Que nos dá força Nos dá coragem Para a gente lutar Nós não temos filho ainda Mas o nosso amor Não diminui por isso Nosso amor Não é colocado Em xeque Por isso Porque quem nos afina É Deus Quem nos dá Aquilo que nós precisamos É Ele E a cada dia A gente vai descobrindo A importância Que um tem Para a vida do outro Mas a cada dia A gente entende Que se não for Deus Em nosso meio Né meu amor A gente não consegue Ficar de pé Não porque a gente Vive discutindo Porque a gente discorda O tempo inteiro Não é isso Claro que eu tenho Minha opinião O Alexandre também Tem as dele Mas Quem nos afina É Deus Quem nos dá Aquilo que nós precisamos É Ele Então É muito bom Né Tê-lo ao meu lado É muito bom Meu amor Te esperar É muito bom Te receber Né Como te recebi ontem É muito bom Saber que você está Na luta comigo Na missão Lá em João Pessoa Aqui também É muito bom Estar nessa caminhada Trazendo Deus Em meio a nós Então saiamos daqui Nesta noite Com esse desejo De ter um relacionamento A A três Porque é Deus Quem nos Afina Nós somos acordes Nascidos Um para o outro Foi Deus que nos uniu No mesmo propósito A mesma missão Né De constituir De levantar uma família De levantar um povo Precisamos ser testemunhas Nesse tempo Onde tantas ideologias Têm entrado Na nossa casa Tanta coisa ruim Como a gente diz Né Em tempos difíceis Nós precisamos Segurar Não um no outro Nós precisamos Nós precisamos Nos segurar Ambos Segurando em Em Deus Canta mais uma vez Deus é quem nos afina Quer falar alguma coisa? Deus é quem nos afina 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 Dois acordes nascidos Um para o outro Harmonia divina Na missão companheiros Na vida guerreiros E é tão bom Te ter bem Junto a mim Me sinto mais seguro Luto até o fim Como um leão Enfrento a vida Através de ti Deus me ensina a amar E esse teu olhar Me captura Quando tua mão A minha mão Segura Todo medo Se vai Com um beijo teu Eu entendo Que o amor de Deus É o que há entre nós Eu não podia deixar De dar um beijo, né, gente? Aproveita e dá seu beijo também aí Gostaram dessa música? E graças ao Senhor A esse alvo Que nós não podemos perder o alvo A nossa meta Que é o? O céu Vamos cantar essa oração? O meu alvo é conhecer? Jesus A minha meta é conquistar o céu Fala pro seu cônjuge aí do seu lado Meu amor O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar o céu com você Tenho pra mim Que os sofrimentos daqui Desta terra Não se comparam com a alegria Que nos espera no céu Tenho pra mim Tenho pra mim Que as glórias daqui Deste mundo Não tem valor Não tem valor algum Ante o maior tesouro Que é Viver pra sempre com o meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Pra viver com o meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Ele é o meu tesouro O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele O meu alvo é conhecer Jesus Canta comigo, vamos lá Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele No dia final Tenho pra mim Que as glórias daqui Deste mundo Não tem valor algum Ante o maior tesouro Que é Viver pra sempre com o meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Pra viver com o meu Senhor Por isso eu deixo tudo por Ele Por isso eu faço tudo por Ele Por isso eu vivo tudo com Ele Ele é o meu tesouro O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele No dia final No dia final O que Deus tem reservado pra mim Presta atenção É infinitamente melhor Que o melhor Dos meus sonhos O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta Minha meta Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele Sota a sua voz Vamos lá O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz As flores daquela cruz Pra ressuscitar com Ele O meu alvo é conquistar o céu completo em mim O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar o céu Minha meta é conquistar o céu completo em mim O meu alvo é conhecer Jesus Pra ressuscitar o céu completo em mim O meu alvo é conhecer Jesus O meu alvo é conhecer Jesus Minha meta é conquistar o céu completo em mim As flores daquela cruz Pra ressuscitar Com Ele No dia final Agora eu queria que você proclamasse esse salmo Pro seu esposo, pra sua esposa, pros seus filhos Salmo 62 Na tradução da Ave Maria 61 Você repete comigo assim Senhor, Ele quer nos dar uma ordem Coragem Coragem, meu amor Diz assim Não confieis na violência Não vos iludais com as rapinas Confia sempre nele Diante dele derrama teu coração Porque o nosso refúgio é Deus E o poder Pertence a Deus Olha bem no olho dele Bem no olho dela e diz O poder pertence a Deus Nele a vitória é certa Nele a vitória é certa Coragem, meu amor Se a batalha é dura Estás prestes a perder Se o teu barco está pouco a pouco A perecer Se teus olhos já não brilham mais E o teu sorriso E o teu sorriso Tem ficado E o teu sorriso Tem ficado pra trás Não desista Jesus te ama A vitória é certa Unidos vamos vencer Com Jesus viver Com Jesus morrer Desistir não Coragem Meu irmã Esse é a ordem do Senhor Para nós nesta noite Você que já pensou em desistir Desistir do seu casamento Na sua família Senhor Nos dá essa ordem Coragem 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 minha filha Coragem meu filho Não desista Jesus te ama A vitória é certa Unidos vamos vencer Com Jesus viver Com Jesus morrer Desistir não Coragem 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 Acolha a ordem do Senhor Para a sua família Cante Coragem 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 Não podemos desistir Não podemos desistir Eu não quero desistir Coragem 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 Eu não quero desistir Coragem Eu não quero desistir Coragem 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 Solta a sua voz e canta comigo essa canção Que bom te receber no meu coração Te tocar, ter de minhas mãos Com carinho te acolher e contigo ser um só Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor Fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sei que eu mereça Vens fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Doce mistério no meu coração Canta comigo, vamos lá Que bom te receber no meu coração Te tocar, ter de minhas mãos Com carinho te acolher e contigo ser um só Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo e sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida, ó meu Jesus Fonte de vida, ó meu Jesus Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Se faz pequeno um pedaço de pão Ó meu Jesus, Eucaristia Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sei que eu mereça Vens fazer morada no meu coração Vens fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Eu não sei se vocês sabem, mas essa canção é do Alexandre Nós gravamos a primeira vez em 2000 E essa canção, ano passado, ela completou 20 anos E a gente já gravamos uma terceira versão Esses arranjos são lindos, né, gente? São maravilhosos, sim ou não? É desse rapaz aqui, ó O Bruninho, Bruna Varenga Do Christian Aqui no teclado também Graças a Deus, o Senhor tem um cercado de músicos maravilhosos De amigos, queridos, irmãos E eu já queria que vocês aplaudissem também O Bruno Espíndola Que é o nosso produtor musical também Nosso amigo O Matheus, que está aqui na bateria O meu marido Alexandre E pra nós é uma alegria servir a vocês nesta noite E conduzi-los, né, nesse caminho rumo ao céu Eu queria... A gente está já nos finalmentes aqui Ah, é bom, né? Quando a gente fala Ah, é sinal do que vocês estão amando Mas olha só, tem uma canção Que diz assim, que a minha vocação é me doar Nós só estamos aqui porque essa é a nossa vocação A vocação da canção nova O nosso chamado Enquanto família, canção nova É nos doar Uns aos outros E eu quero convidar especialmente a você Na vida do seu esposo Na vida da sua esposa Essa é a sua primeira vocação É se doar É amar o outro, amém? Eu quero dedicar essa canção A vocês que estão aqui Para caminhar Tenho que escutar Tenho que escutar E calar meus sentimentos Renovar meu sim E deixar cair Tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar eu quis de volta A minha vida em minhas mãos Não posso mais viver Não posso mais viver Pra mim Para caminhar Tenho que escutar E calar meus sentimentos Renovar meu sim E deixar cair Tantos planos e conceitos Que eu fui criando Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar Sem pensar eu quis de volta E deixar luz para as nações Não tem esse chegar Onde estou Mas se cheguei aqui Eu quero então Fazer valer a pena toda a dor Levando esperança Dança esse povo Sofrer pão A minha vocação é me doar E por amor darei o meu melhor Pois o Senhor Pois o Senhor que um dia me chamou Quer que eu seja luz Para as nações Para as nações Não merece chegar Não merece chegar Onde estou Mas se cheguei aqui Eu quero então Fazer valer a pena toda a dor Levando esperança a esse povo Sofrer pão Amém Deus me sustentará Vamos dormir com esse barulho É Deus que nos sustenta É Deus que nos ampara Diga meu amor É Deus que nos sustentará Nós não estamos sozinhos Gente Deus abençoe ricamente a todos vocês Muito obrigada por esta noite maravilhosa Um beijão Para todos que estão em casa Para minha família Para minha mãe Deus abençoe Deus abençoe Mesmo que todos se voltem Contra mim Mesmo que tudo pareça Deus abençoe 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 Deus abençoe